Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Lu, aqui do ateliê Lu Crochês, e sejam todas muito bem-vindas ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, deixe o seu like e comenta qual é o seu preferido, tá bom? Hoje eu trago pra vocês mais uma produção. Essa foi uma encomenda de última hora, então eu fiz um parzinho na sexta de noite e esse outro parzinho eu fiz no sábado. No caso, ontem. Eu tô gravando esse vídeo hoje, no domingo, e hoje mesmo ainda já vai pra vocês, tá? Eu fiz dois parzinhos. É o modelo Prático Chique, lá do canal da Pati Kelly, tá? É um modelinho que eu sempre faço, eu tenho bastante vendas. Então, eu vou pesar, vou medir, vou passar o valor que eu vendi eles, tudo bem certinho pra vocês nesse vídeo, tá? Fica até o final e não esquece de deixar o like, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês primeiro esse aqui, ó, tá? Vou pesar com vocês. Deixa eu dar a balança. A minha fita. A tesourinha. E a agulha que eu sempre utilizo, meninas, muitas me perguntam, é a agulha Clover, a 3,5, tá bom? É a que eu mais uso, ela já tá bem velhinha, já. Vamos botar aqui. Um tapetinho. Esse modelinho é bem econômico, meninas, ó, 310, pesou. Eu fiz todos eles com sobra de barbante, tá? Foi com sobras de cinza, então, aquele ali foi com sobras, esse aqui também, então, foi com várias sobrinhas de cinza. Eu não consegui tá trazendo pra vocês, né, ao começo do vídeo, mostrando os barbantes. Mas, assim que melhorar aqui, que eu conseguir tá gravando, eu vou trazer tudo bem certinho, tá? Ó, 618 gramas, o preto com cinza, e o castanho, vamos ver, castanho com cinza. 286, e o outro, ó, ficou com 571. Então, esse fio aqui, ele tava mais, é mais fino, tá? A minha sobra, o outro tava um pouquinho mais grosseiro, por isso deu essa diferença. Eu vou medir pra vocês. Vou mostrar um, depois eu mostro o outro, tá? Olha que lindo que ficou. O meu cliente, ele pediu nessas cores, é um cliente, então, ele pediu cores mais neutras. Ó, é o preto com o cinza. Arruma bem aqui pra vocês. Ó, ficou bem assentado. Então, esse fio aqui, ele tava mais grosseiro, tá? Por isso que ele ficou um pouquinho mais pesado. Todos os barbantes soberano, tá bom? Muitos estão me perguntando. Então, todos os barbantes soberano. Deixa eu arrumar aqui pra vocês tirarem um print, tá? Olha que lindo. Aqui, ó. Pra quem quiser tirar um print maravilhoso desse jogo, pra tá conseguindo encomendas também. Olha que lindo. Opa, aí. Então, meninas, esse tapete, ele ficou medindo 70 cm de comprimento por 50 cm de largura. Olha só, ficou um tapetão bem bonito. Ficou bem assentado. Gostei bastante do resultado, tá? Agora, eu vou mostrar o outro pra vocês. Meninas, eu sigo a videoaula bem certinho, tá? Eu começo com 39 correntinhas. Então, o meu ponto, ele não é largo e também ele não é apertado. É um ponto mais... Neutro. Então, ele fica certinho na medida, tá? Fica 50 cm de largura por 70 cm de comprimento. Por mais que o fio tivesse um pouco fino, mesmo assim, ele ficou na medida, tá? Olha que lindo. Deixa eu arrumar aqui pra vocês tirarem um print também. Olha só que maravilhoso que ficou esse jogo. Esse castanho era uma sobra de castanho da Soberano. Então, esse castanho, ele tá bem mais escuro, tá? Eu tenho outro tom aqui de castanho que ele tá um pouquinho mais claro. Mas, tá maravilhoso também. Gostei bastante do resultado. Olha que lindo. Deixa eu colocar todos aqui na mesa pra vocês verem. Olha que maravilhoso. Então, essa minha produção, eu recebi essa encomenda na sexta tarde pra entregar hoje domingo. Então, na sexta noite eu já fiz um parzinho e no sábado eu já fiz outro. Então, fiz bem rapidinho pra não perder a venda, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Opa, não falei o preço. Então, meninas, eu vendo esse parzinho a cinquenta reais, tá? A cinquenta reais o par, tá bom? Como foi feito com sobras, é um tapetinho econômico. Então, eu vendendo a esse preço, eu tenho bastante venda, eu tenho lucro. Então, pra mim tá ótimo, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o meu like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E comenta, tá? Qual que você gostou mais. Se vocês já fizeram essa combinação também. Então, eu fiz uma encomenda, daí agora eu já consegui várias nessas cores, que é o cinza, né? O cinza é uma cor que eu vendo bastante. Então, o cinza combina com muitas cores. Ele casa com várias cores. Então, dá pra fazer muitas combinações. Tá bom? Então, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau!